Episódio de onde é, que é ele? Oi, eu sou a PeeBee E eu sou a Pambon E onde é, que é ela? Muitos minutos depois Diga cuidado, Snatcher Cuidado Tem que não pegue Tem que não pegue Tem que não pegue Puxa vida Conseguimos o fim de episódio 9